O governador do Paraná cumpriu a agenda no sudoeste do estado nesta quinta-feira. No município de Clevelândia, deu a ordem de serviço para a restauração da rodovia entre Palmas e Clevelândia. As obras já iniciaram. O valor é de R$ 188 milhões e consiste na instalação de um pavimento rígido de concreto nos 45 quilômetros da PR-280. Com o maquinário, com toda a estrutura que é necessária para fazer essa reorganização logística aqui da região. Eu acho que quem já teve a oportunidade de conhecer o trecho que foi feito em Palmas viu a excelente rodovia que está se transformando a R$ 280. Nós tínhamos o compromisso de chegar até aqui, Pato Branco. Então nós iniciamos hoje a obra da R$ 280 de Palmas à Clevelândia. A técnica é considerada uma solução mais ágil do que a substituição total do pavimento. Já que a aplicação é mais rápida. O material também é mais durável, com vida útil estimada de 20 anos. O que representa o dobro da durabilidade da pavimentação asfáltica tradicional. Ainda em Clevelândia, o governador inaugurou a base da 12ª Companhia Independente da Rotam. Os empresários comerciantes nos doaram a revitalização do espaço e nós colocamos uma equipe da Rotam que não existia. Ali na Inês, em especial em Clevelândia e região, para justamente reforçar todo o trabalho aqui de Pato Branco, do nosso contingente aqui e também de Francisco Beltrão. E nós colocamos ali para atender já uma parte de Palmas, Clevelândia, aquele entroncamento. É importante lembrar, muitas cidades do sudoeste, inclusive algumas que são comarcas, há 30 anos não tinha delegado. Hoje, todas as cidades do Paraná que são comarcas têm delegado, no mínimo um ou até mais que um e justamente está ajudando a combater a violência. Nós tivemos agora o índice que foi divulgado nacionalmente, onde o Paraná apareceu em primeiro lugar como o estado que mais soluciona crimes no Brasil. Nós estamos em uma média de 76% de soluções de crimes e esse ano nós vamos chegar a casa dos 80, fechando agora dezembro. E também no menor número de roubos da nossa história, fruto de uma boa política de segurança pública, organizada com mais contratações, tecnologia, viaturas novas, helicópteros, armas novas, fuzis novos. Então, tudo isso está ajudando a diminuir a violência. Em Pato Branco, o governador anunciou o recurso para a revitalização do aeroporto e a continuidade do projeto com a pavimentação em concreto de Clevelândia Pato Branco, dentro do mesmo modelo de Clevelândia Palmas. O novo lote de obras, onde o edital de licitação já foi publicado, com templos mais de 37 quilômetros. A previsão é de que, após concluída a licitação, o contrato tenha duração de 15 meses, sendo 3 para a elaboração dos projetos e 12 para a execução das obras. Uma rodovia de concreto que se fala da tecnologia chamada white topping, que é um nome bonito, americano, mas é por causa da tecnologia, que ela é de concreto, toda ela nivelada em cima com um maquinário ultramoderno, que o Brasil tem poucos desses, inclusive, e que nós estamos fazendo dessa rodovia a rodovia mais moderna do estado do Paraná. Quer dizer, justamente para resolver um gargalo histórico. A 280, quem fez ela foi o Jaime Canet, na década de 70. E nós resolvemos, naquela época, os caminhões tinham 12 toneladas, 15 toneladas, é um caminhão truque, né? Hoje nós temos carretas que estão 40, 50 toneladas, quer dizer, a estrada não suportava mais. E só o tapa-buraco também não resolvia. Então nós resolvemos fazer de vez. No total do investimento do estado, são 600 milhões. É o maior investimento para o sudoeste paranaense dos últimos 30 anos. As duas obras da 280 prevêm a recuperação do pavimento nas faixas de 3,50 metros de largura em cada sentido, além de acostamentos de 2,50 metros e também estão previstas as terceiras faixas em concreto em alguns pontos da rodovia.